A Prefeitura de Propriar entregou a população a Praça Doutora Jane Barros. A obra foi realizada com recursos próprios e foi um resultado de muito esforço da atual gestão. Para melhorar a qualidade de vida da população. A Praça conta com um parque infantil, onde crianças poderão brincar com segurança e próximo aos seus pais. E uma quadra, incentivando assim práticas esportivas. Eu quero agradecer em nome da família, pela homenagem que a Prefeitura está fazendo ao nome da nossa irmã. Está muito bonito. Sou moradora, fiquei muito contente de ver a coisa mais linda do mundo. Melhorou aqui para sobre essas crianças que estão jogadas aí. Pelo menos tem o quê? Uma diversão para as crianças. Todos lá, até para os meninos ali. Tem uma quadra de futebol também ali. Vai ser muito bom para eles. Na oportunidade, o prefeito realizou a entrega das chaves dos quiosques, onde funcionarão duas lanchonetes. Alegre, contente. Não é tanto pelo Tironce como a Praça da Rua da Linha, que está muito linda. Com muita alegria que hoje conseguimos realizar esse sonho dos moradores desta rua, de tantos anos, tantas promessas. E agora estamos entregando essa linda praça, uma praça moderna, uma praça que vai deixar mais valorizada essa região. E todos daqui merecem. Uma praça bonita, aconchegante, as crianças brincando, se divertindo. E Deus me honrou de ser prefeito dessa cidade e inaugurar essa belíssima praça. A Prefeitura vem trabalhando para proporcionar melhor qualidade de vida a todos os propriaenses. Prefeitura Municipal de Propriá. Propriá, uma nova história. Propriá, uma nova história.